Olá, eu sou o Zera e hoje então a gente está respondendo essa dúvida do nosso amigo Bruno. O bom que o nome dele é Bruno, também é um nome genérico, então não vou estar entregando ele. Mas se você estiver assistindo isso, Bruno, essa foi para a sua dúvida que foi realmente muito forte. Então, no caso, essa é uma matéria muito bonita que poucos artistas exploram, né? Como manter um relacionamento com uma mulher? É um pouco complicado porque relacionamentos geralmente não duram para sempre. E a melhor pessoa que teria para te responder essa pergunta seria um cara que tivesse um casamento aí de 50 anos no mínimo. Esse sim poderia te ensinar alguma coisa. Eu ainda sou um pouco recente, eu sou muito novo para te explicar isso aí, não vai ter como. Mas eu estou com uma certa experiência nisso porque dificilmente as mulheres saem da minha vida. Eu estou conseguindo mantê-las na minha vida. Então, até me sinto qualificado um pouco ainda para falar isso aí para você. E, no caso, você falou, né? Que você tem essa dificuldade, mas depois elas acabam até terminando com você e isso chega a doer bastante, né? Mas existem alguns trocos que fazem uma certa diferença, sim, na hora de se tratar um relacionamento com uma mulher. Você, primeiramente, precisa entender como é que funciona a mente dela e conhecer a si própria é fundamental. Porque talvez você seja um cara igual a mim, por exemplo. Eu, no começo, tinha uma certa dificuldade com elas porque eu era muito calmo. Eu sou muito calmo até hoje. Na verdade, do tanto que eu medito todos os dias, eu fico cada dia mais calmo ainda. Então, não vou ter como fugir disso. Só que eu tenho percebido que ser calmo e ser compreensivo, ser um cara controlado, não é o que realmente deixa elas, assim, sabe? Felizes com a gente. Bom, a maneira como funciona a mente da mulher, eu até notei aqui uns pontos importantes pra falar. Você já reparou como é que elas amam assistir novela? Na verdade, é o seguinte. A mulher, ela ama oscilações emocionais. Então, geralmente, quando uma mulher termina com o cara, não é porque esse cara fez alguma coisa de errado. Ele fez alguma coisa que não foi a melhor que ele podia ter feito, mas... Ela quer sentir oscilações. Ela... A gente sabe que a mente feminina, ela é muito mais ligada em sensações e emoções. Ela não é racional como a nossa. A nossa mente é projetada pro resultado somente. Por isso que a gente gosta tanto do sexo, dos filmes pornográficos, por exemplo. Agora, as mulheres gostam de tudo que vier antes disso. Tudo que tiver conexão com a parte da experiência, da vivência, da historinha em si. Então, o equivalente ao sexo pra gente, dos filmes pornográficos, seria a novela que elas tanto assistem todas as noites. Então, vocês que estão assistindo agora, vocês podem reparar. Quando você chegar na sala da sua casa ali e tiver ali sua mãe, sua irmã assistindo, tia, avó, todo mundo ali, você pode saber que aquilo ali é um ato de masturbação em grupo. E não tem nada de feio nisso. É simplesmente a pura realidade. Elas estão ali tendo um prazer sexual. Igual a gente quando está assistindo filme pornográfico. Porque pra elas, o mais importante de tudo são essas oscilações emocionais. É por isso que elas choram quando vão pro cinema. E às vezes assistem algum filme tipo um Titanic da vida, por exemplo. Ou aquele filme que o pessoal chama de Crepúsculo e eu chamo de Prepúcio. Por quê? Elas gostam tanto de historinhas que elas entram no papel da personagem principal. E querem sentir tudo aquilo. Entendeu? Então, no fim das contas, o que você tem que fazer é entender que como sedutor que você é, porque você disse aqui, inclusive, que você estuda sedução, inclusive nos mesmos lugares que nós aqui, né? O que que acontece? A sua função como sedutor é ser o cineasta da mente dessa mulher. O cineasta da vida dela. Entendeu? Então, o que que você vai fazer? Você vai ter que dar pra ela uma vida rica em oscilações emocionais e não em sentimentos bons. É diferente. Porque muitas vezes o cara, ele é perfeito. Pode parecer assim, o cara é perfeito. Ele é calmo, ele é tranquilo, ele é romântico, ele é sincero. E ele é controlado. Ele não é ciumento, não é pegajoso. Não fica ligando pra ela, assim, tantas e tantas vezes, assim, por perguntar onde ela tá, né? Esse cara é pra ser perfeito, mas mesmo assim, é o tipo de cara que mais leva pé na bunda após alguns meses. Eu mesmo já perdi muitas mulheres por causa disso aí. Então, eu comecei a reparar o que eu tava fazendo de errado. E foi isso aí. Agora eu comecei a fazer essa parte de virar o cineasta da mente da mulher. O que que você vai fazer? A partir de agora, quando você estiver num relacionamento com uma mulher, você começa a reparar o seguinte. Como é que estão indo as oscilações emocionais? Que tipo de emoções ela já viveu comigo? E quantas emoções diferentes ela já viveu comigo? Então você vai começar a reparar que as coisas mais importantes que mais conectam você e ela, que mais fazem com que ela queira ficar com você pro resto da vida, são as histórias pelas quais ela passa com você. Igualzinho numa novela. Imagina se tudo fosse as mil maravilhas. Se o mocinho encontrasse a mocinha e os dois fossem viver numa casa ali em cima do... Num castelo. Eles fossem viver num castelo no alto da montanha lá, felizes para sempre. E a novela se passa simplesmente mostrando como é que era o dia a dia deles, sem brigas, sem dificuldades, sem drama nenhum. Tudo lá no mais perfeito. Não é assim. A mulher não vai ligar a televisão para assistir uma história dessa. Ela não vai para o cinema para assistir uma história onde tudo está perfeito. E assim ela também não vai dar atenção para o homem que vai fazer da vida dela uma história perfeita. Então, princípios básicos. Aprenda a brigar. Aprenda a encher o saco. Aprenda a parecer que tem ciúme. Caso você tenha, fica mais fácil. Aí você tem que fazer a dosagem certa. Não fuja de brigas. Aprenda a mandar a mulher tomar no cu. Porque mandar a mulher se fuder, muitas das vezes, é um ato de amor. Se você não se importasse com ela de verdade, talvez você não brigasse com ela. E ela percebe isso. Ela volta para casa pensando assim, Puxa vida, ele brigou comigo, me chamou de doida e não sei o que. Esperando para eu pensar bem, ele falou isso para mim porque ele se importa comigo. E você não precisa ficar assim, pensando assim, Ah, agora eu vou deixar que ela venha atrás de mim. Não, não precisa tanto disso aí. Você pode dosar, porque o importante é que vocês briguem um pouquinho. Só isso. Só isso. Tem relacionamentos que conseguem ir longe até sem brigas, mas sem as dificuldades não tem relacionamento que dure. É esse que é o segredo dos grandes relacionamentos. Eles continuam mesmo apesar das brigas. Mas na verdade eles não percebem que é por causa das brigas que eles continuam. Entendeu? Não vai procurar briga. Nunca procure briga com a mulher. Só que o que você vai fazer a partir de agora é, na hora em que as balas vierem para você, você vai fazer igual o Nil. Dá aquela parada, o momento vai parar, a hora, um segundo, vai durar um minuto e você vai pensar, Será que eu deveria fugir dessa briga? O que eu vou fazer agora? Não, pensando bem eu vou falar o que eu sinto aqui. Vou deixar esse cara controlado, porque eu sei o quanto isso vai ser importante para ela entender que ela não está falando com a mãe dela. E pronto. Aí você volta, deixa a bala chegar, e aí você fala, ó, não gostei dessa atitude sua. E pronto. E começa. Ou então você fala assim, ó, eu não achei certo esse amigo seu ficar te ligando aí e tal. O que história é essa aí? É só seu amigo? É arroz? É viado? Como é que é esse cara aí? Entendeu? Então, esse eu acho que é o principal trunque de se conviver com a mulher. É fazer da vida dela uma novela. E fazer de você o cineasta, o diretor. Muito obrigado e namastê. E aí Obrigado.